O condutor de uma caminhonete acabou colidindo na traseira de um caminhão boiadeiro que estava estacionado na Avenida Norte Sul, em Rolim de Moura. O condutor da caminhonete trafegava aqui pela avenida, sentido a Santa Luzia do Oeste, quando colidiu na parte traseira do caminhão. Com a proporção do impacto, a caminhonete ficou bastante danificada e, por sorte, ele não se feriu. A polícia militar compareceu ao local e o motorista da caminhonete aparentava visível estado de embriaguez.